Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje iremos aprender a trabalhar com ícones de uma forma bem completa. Então aqui ficando um guia bem completo para você aprender a trabalhar com ícones. Eu já fiz um vídeo anterior trabalhando com ícones com efeito mouse over, que esse efeito aqui quando a gente passa o mouse em cima do ícone, ele dá essa aparência de que está selecionado. Isso dá um charme bem legal para o nosso relatório. Porém, aqui ele está trabalhando camada em cima de camada. Por exemplo, aqui eu tenho um ícone transparente, que ao passar o mouse ele fica um pouco esbranquiçado, e de fundo eu tenho um outro ícone estático, inanimado. Então quando eu coloco aqui, faço essa sobreposição, você percebe que ele dá esse efeito. Porém, existem outras formas de fazer isso, e é o que a gente vai destrinchar hoje, inclusive de uma maneira bem mais robusta, bem mais completa. Primeiro de tudo, eu tenho aqui o ícone do YouTube. Então a gente vai trabalhar com esse ícone do YouTube aqui. Eu vou deletar esse primeiro. Na verdade, eu vou só arrastar ele, porque eu quero utilizar a informação do link que está aqui. Eu vou arrastar ele para cá, ok? Então aqui já está meio que um em cima do outro. Arrastar esse ícone para cá, e aqui a gente vai refazê-lo de uma forma diferente. Bom, primeiro, onde eu acho esses ícones na internet? Eu gosto bastante desse Flat Icon, que é um site que tem muitos ícones, muitos pacotes completos. Você pode utilizar ele para conseguir localizar, através de busca, o ícone que você deseja. Então, ele vai ficar na descrição. Eu posso baixar tanto o ícone quanto o pacote completo. Nesse caso, basta apenas digitar aqui o que eu quero e dar um search. Ele vai trazer milhares e milhares de ícones referentes àquela descrição. Então aqui perceba que eu tenho 13 páginas só de ícones do YouTube, dos mais variados tipos. Vou baixar um ícone aqui. Vou baixar esse daqui, ó. Este ícone aqui. Basta eu clicar aqui, ó, Download PNG. Ele me traz para essa página. Eu clico em Free Download, ok? E ele já vai baixar aqui, ó. Ele está estabelecendo a conexão. E ele só pede aqui para atribuir, enfim, dependendo para onde você for utilizar. E aqui já está o ícone, né? O ícone em ponto PNG. Então deixa eu abrir minha pasta Downloads aqui. E já está aqui, ó. Meu ícone em PNG. E tal, bonitinho aqui. Para eu utilizar. E como a gente vai fazer isso no Power BI? Então, eu vou inserir. E aqui eu peço para inserir um botão. E aí eu posso pedir para adicionar um botão em branco aqui, tá? Adicionei um botão em branco. Já vou posicionar ele aqui primeiro. E a partir daqui a gente vai fazer algumas edições. Então, nas propriedades aqui do botão, eu posso colocar um ícone ou não. A linha de borda ou não também, tá? Enfim, eu posso fazer várias configurações aqui, ó. Tiro o background desse ícone. Mas o mais legal aqui é nessa parte de imagem, tá? Então aqui, os ícones possuem quatro estados. O default, o selecionado, o pressionado e o disable. O disable é mais para drill drill, né? Que são relatórios cruzados. Isso é um tema para um outro vídeo. Então a gente vai trabalhar esses três estados aqui. O default, o pressionado, o selecionado e o pressionado, tá? Então aqui, ó, no default, eu vou adicionar uma imagem. Eu vou adicionar essa imagem que eu acabei de baixar. Só que perceba que ele carrega aqui num tamanho bem maior. Eu venho aqui em ajuste, coloco para ajustar, fit. E aqui na transparência eu posso jogar aqui para zero, beleza? O único ponto é que ele não permite que o fundo fique transparente. Diferente desse método que eu fiz aqui, eu vou deixar no card, tá? Dependendo, é diferente desse método que o ícone de fundo ele fica transparente. Aqui, eu preciso no mínimo atribuir a cor de fundo, a mesma cor onde ele irá ficar. Aqui, eu já tenho essa cor salva em RGB, porque eu fiz uma medida aqui. Cor de fundo, eu vou utilizar essa daqui. Essa cor de fundo aqui, tá? Vou utilizar essa cor de fundo, que é essa cor de fundo aqui do modo dark aqui. Então, ele vai dar a sensação de que está transparente. Mas no fundo, ele só está fazendo esse truque, né? Então, ó, perceba que agora eu coloquei essa imagem com essa cor de fundo. E agora sim, dá a mesma sensação estética que esse outro ícone. Mas se eu arrastar ele para um lugar que a cor de fundo é diferente, perceba aqui, ele vai aparecer, né? Então, você tem que tomar esse cuidado. A diferença do outro método é que eu posso pegar esse ícone aqui e arrastar, ó. Realmente, o fundo dele está transparente, tá? E aí, vai do seu projeto. Se o seu projeto necessita que não tenha uma cor de fundo, aí você pode recorrer a esse outro método. Como eu falei, eu vou deixar no card aí também para você assistir depois desse vídeo. Aqui eu vou deixar na mesma dimensão. Deixa eu só me recordar qual que é a dimensão aqui, ó. É 80 por 80, tá? Então, eu vou deixar aqui 80 por 80. Basicamente, eu já tenho um botão, né? Embora ele esteja sem ação nenhuma, eu já tenho o botão aqui. Porém, eu quero dar um efeito nesse botão. Então, quando eu passar o mouse em cima, eu quero que ele mude de cor, indicando que eu estou com o mouse em cima daquele botão. Dessa mesma forma aqui, só que é um pouquinho diferente, vocês vão ver. Bom, para isso, geralmente eu utilizo o Photoscape, tá? O Photoscape, ele me ajuda nessa tratativa. Inclusive, o Photoscape é onde eu faço os templates, os dashboards, os thumbnails dos vídeos no YouTube. Enfim, eu utilizo bastante aqui o Photoscape. Ele é gratuito, se você quiser baixar, também vou deixar o link aí na descrição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esta imagem e aqui eu venho em negativo. O que ele faz? Ele inverte. Ele inverte a cor. Então, se era preto, passou a ser branco. E agora eu vou salvar esse botão aqui, ó. Salvar como. E vou chamar de YouTube branco, tá? Porque esse daqui vai ser quando eu passar o mouse em cima, ele vai atribuir esse ícone para o ícone do YouTube. Então, ele vai ficar branco. E depois disso, eu quero também, eu vou gravar aqui ele com um acinzentado. Tem aqui cor de preenchimento normal e eu vou colocar aqui um acinzentado nele. Esse acinzentado aqui tá ótimo. Então, manda aplicar e aí eu vou dar um salvar aqui. Salvar como também. Em vez de branco, eu vou deixar cinza. Beleza? Agora eu fecho meu photoscape aqui, já consegui o que eu queria. Então, olha só. Agora nas propriedades, aqui em Fill, tem o estado default, né? E a gente seleciona aqui, ó, ao selecionar. E eu deleto essa imagem e vou adicionar outra imagem. Vou adicionar com a camada em branco, tá? Mesmo esquema. O ajuste aqui, eu vou deixar no Fit para ajustar. E agora, quando eu passar o mouse em cima, olha só. Olha só que legal. Passar o mouse em cima, ele altera a cor do ícone, tá? Então, se eu tenho vários ícones, eu sei exatamente onde meu mouse está em cima. Nesse caso, eu estou selecionando aqui o ícone do YouTube. Porém, quando eu clico, ele volta para o estado padrão. Eu não gostaria que ele voltasse para o estado padrão. Eu gostaria de deixar uma cor diferente, indicando ao usuário que ele está clicando naquele ícone. Então, lá no Fit, no Fill, perdão, a gente vem aqui em On Press, tá? Vou deletar esse YouTube e vou colocar o cinza que eu criei. Coloquei o cinza que eu criei no Image Fit aqui, eu vou ajustar também. E agora, olha só que legal. Deixa eu até tentar dar um zoom aqui. Dei um zoom. Olha só, eu estou passando o mouse em cima do botão. Opa, agora eu cliquei no dashboard. Estou passando o mouse em cima do botão. E agora eu vou pressionar. Pressionei, olha só, ele mudando de cor. Então, dá um charme totalmente... Aquele plus que você vai conseguir dar no seu dashboard. Porque hoje em dia, os dashboards, eles estão vindo com a característica de sistema mesmo, né? Então, por isso que eu trago várias dicas no meu canal, como você colocar uma mensagem cordial aqui, se está de noite, boa noite, se está de dia, bom dia. Vários truques, né? Atualização, quando o dashboard foi atualizado. Porque hoje em dia, os dashboards, os relatórios, eles estão vindo mais com a cara de software, sabe? É uma curva evolutiva aí do BI. A gente botava antigamente aqueles gráficos mais default do Power BI com linha, com eixo, com isso e aquilo. E com o tempo a gente foi... Ah, daqui dá para deixar mais charmoso, daqui dá para colocar uma imagem de fundo. E a gente foi aprimorando. Então, hoje em dia, um relatório sem ícone de navegação não é um relatório completo. E aqui eu trouxe vários métodos, dois métodos, né? De como você conseguir colocar esses ícones de navegação. Pode ser através de truques, como esse do mouse over, ou então, utilizando as próprias funcionalidades aqui que o Power BI já dispõe. E muita gente não sabe, né? Que a gente consegue fazer esse truquezinho aqui. Então, olha só a diferença agora. Eu vou posicionar. Eu não preciso mais trabalhar com camadas, como é nesse daqui. Esse daqui só esbranquiça a imagem, mas também atende os requisitos. Mas esse daqui vai além. Ele muda a cor do ícone quando eu passo o mouse em cima. E quando eu pressiono, ele também modifica, indicando que eu estou pressionando aquele ícone. Agora eu só vou atribuir aqui a ação. Action. Vou colocar aqui o link do meu canal no YouTube. Eu poderia colocar uma página aqui de navegação. Enfim. E aqui eu só vou atribuir aqui no Action o web URL. E vou colocar aqui o meu canal. Então, se aqui eu pressionar Ctrl Enter, ele já vai direcionar aqui para o meu canal. Muito legal isso daqui. Se você não é inscrito, eu já peço aí para você se inscrever no meu canal. Tem muito vídeo legal. Tem muita coisa vindo aqui. Já defini o link do link. São vídeos programados. E esse é o truque que eu queria trazer hoje. Esse daqui fica como um guia prático para você consultar. Não precisa decorar de primeira. Mas quando você precisar, você pode voltar nesse vídeo aqui e tentar reproduzir isso daqui. Lembrando que eu uso bastante o Flat Icon. Muito completo, na minha opinião. E também utilizo o Photoscape para fazer essa modificação no ícone. Tem a versão a default, a versão esbranquiçada. Aí você pode colocar a cor que você quiser. E a versão acinzentada do ícone para dar esse efeito quando pressionar. Beleza? Então, todos os links ficarão na descrição. Para você também ter acesso a esse dashboard aqui. Basta preencher o Farms que está na descrição e vai chegar um e-mail com o link para o meu OneDrive. E aqui, além de tudo, tem todas as aulas. São 42, tirando alguns vídeos que não tem arquivo. Outro tipo de vídeo. Tem os arquivos do mini curso e tal. Só você seguir a hashtag que está na descrição que é referente ao vídeo 42. Entrando no vídeo 42, você vai ter acesso ao dashboard e aos outros ícones que eu já vou deixar aqui. Também para você conseguir utilizar. Ok? Mas é isso. Vou nessa. Valeu e falou!